Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, pra quem vê esse fechamento aqui no 0x0 do Ibovespa, parece que o dia não teve nenhuma volatilidade, mas muito pelo contrário, a Ibovespa chegou a cair 1%, subiu 1%, dia de extrema volatilidade, digerindo mudanças no arcabouço fiscal, e já está programada algumas mudanças, mas a gente teve umas mudanças que surpreenderam negativamente, e a gente pôde observar, a gente vai falar um pouco dessa mudança da curva de juros que vinha numa queda boa, e isso acabou afetando diretamente o setor doméstico, e as commodities seguraram Vale subindo, Petrobras subindo, Suzano, por conta da melhora do dólar, querendo ou não, uma importante referência para a receita, e também, no caso de Vale e Petrobras, um bom desempenho, petróleo no positivo, e minério de ferro uma alta expressiva pela manhã, subindo 2%, por conta de dados melhores do que esperado na China. Então, vamos falar sobre o arcabouço fiscal, que isso foi o ponto mais importante, mais aguardado nesses últimos dias, e logo pela manhã, a gente teve algumas especulações, que iam sair 10 itens, iam ficar fora do limite de gastos da nova regra fiscal, aí o mercado bateu o mínimo aqui no 105, 121, muito próximo da mínima de sexta-feira, e aí, né, graças às commodities, Vale subindo 1%, como eu falei, Petro subindo 2,5%, o negócio não azedou tanto, tá? Mas o que que a gente teve, querendo ou não? Então, as empresas do setor doméstico caindo, construção caindo, né, lojas Renner, Amar, né, enfim, todos esses papéis ligados ao setor doméstico, varejo, construção, em queda. E o que que ficou fora do arcabouço fiscal, né, que chamou muita atenção? Ficaram 10 itens fora disso, e quando você retira esses itens, eles ficam fora do limite de gastos, você abre o que? Mais espaço para gasto, né, então, esses, quando você abre mais espaço para gasto, fica condicionada o que? Essa nova regra fiscal, que depende muito, mas muito, do bom desempenho das receitas. E isso aqui que é o grande problema. E não cria nenhum gatilho específico, né, para correção desse rumo, ou redução de despesa, em ação. Então, assim, vai depender muito da receita, vai depender muito de tudo dar muito certo, né. E as projeções apresentadas também, crescimento de PIB, superávit primário, difícil, né, difícil. É como, né, o próprio Stoberg falou, é, todo mundo estava esperando um negócio horroroso ver um negócio ruim. E como o mercado, nos 100 mil pontos, teve essa reação positiva. Significa que é bom? Não. Mas, se tudo der certo, consegue segurar nesses próximos quatro anos. Basicamente é essa a perspectiva. Porque a gente estava num, num, de uma forma que tudo poderia acontecer, né. Agora a gente sabe o limite disso. A gente, obviamente, esse limite não é tão, é, como eu posso falar, ser economicamente viável, aparentemente. Mas, pelo menos, a gente tem um limite com o mercado nesses níveis, né. Como a gente estava aqui na região dos 100 mil pontos. E gera um risco retorno interessante. Agora, como a gente já vem comentando, o mercado a 110, 115 mil pontos começa a ficar um pouco mais esticado, levando em conta esse risco fiscal. Beleza. Além da curva de juros, né, vamos colocar aqui. Além da curva de juros, a parte longa subindo, né, meio miolo da curva subindo. Além disso, que acaba pegando o setor de varejo e construção. Então, no final das contas, né, o governo cedeu e manteve a regra de isenção para remessa de pessoas físicas lá de fora, né, de até 50 dólares. Mas deixou claro que a Receita Federal vai reforçar a fiscalização para fechar a brecha que é utilizada entre as encomendas de pessoas físicas sem fins comerciais, né. Se você, né, você que utiliza esse recurso, você sabe do que eu estou falando, né. Então, isso, como falei, acabou pegando, por exemplo, loja Sender, né, que vinha melhorando dos níveis lá de 2016 e devolveu tudo, tá. Do outro lado, o que a gente teve? Vale. O PIB subindo 0,86%, CSN subindo 2%, USE Minas subindo 1%, e o que a gente tem? A gente teve dados assimil esperado na China. O PIB chinês cresceu 4,5% em relação ao, a um ano anterior, né, o PIB do primeiro trimestre cresceu 4,5% em relação ao primeiro trimestre lá de 2022, ficando acima do esperado de 4% e acelerando, né, dos 2,9% que foi registrado no quarto trimestre, né. Com o resultado de que aconteceu revisões para cima do PIB chinês. O Morgan Stanley esperando 5,7% por conta do resultado e o Goldman Sachs esperando 6%, lembrando que a projeção do mercado, a projeção do governo chinês é 5%. Então, foi um belo resultado, foi puxado basicamente por consumo, não podemos negar, o consumo foi muito bom, mas a parte de housing, né, de, como é que é o nome, construção civil, foi boa também, né, parecia que isso é um negócio ruim, tinha algumas sinalizações que poderiam ser até que surpreender positivamente, mas foi melhor que o esperado. O que que ficou meio que pra trás? Indústria, né, o setor industrial ainda ficou um pouco pra trás e esse que vai ser o grande segredo aí pra esse PIB chinês realmente atingir essas regiões aí dos 5,7%, 6%, tá. Além da Vale e das Siderúrgicas subindo, Petrobras. Alta de 2,5%, por conta, né, voltando ali pra região dos R$ 27,00, diante da expectativa que a estatal, ela siga distribuindo proventos de forma significativa aos acionistas, porque saiu o projeto de lei, né, junto com o fiscal, mudou, veio também o projeto de lei de orçamentária anual, que é a LOA. E a LOA prevê o recebimento de 47 bi em dividendos pela União em 2024. Então, provavelmente, é, aqueles bons dividendos ainda serão distribuídos, mas não podemos esquecer de uma coisa, tá. Inclusive, até ajudo explicar essa alta de Petrobras nesses últimos dias. Dia 28, famosa sexta-feira que vem, né, é isso, isso. O papel vai ficar ex-dividendo, o valor total é, lembra, dia 1º de março? Ex-dividendo de 2,74,57, né, então, porra, negócio belíssimo, dividendo. Mas dia 27 de abril, um dia antes, vai ter uma assembleia pra aprovar um desconto de 0,50 pra chamada reserva estatutária com dividendos. O que que seria isso? pegar esse 0,50, jogar no fundo e fazer, né, os ajustes necessários pra minimizar a alta dos combustíveis. Então, provavelmente a gente deve ter esse desconto, deve ser aprovado dia 27, então, pra quem vem carregando o papel, vale ficar de olho nisso, mas querendo ou não, ainda assim, vai ser um ótimo dividendo, tá. Graficamente falando, aqui é um ponto de resistência, e a gente já vem falando sobre isso, que se você, eventualmente, quer fazer algum tipo de parcel, quer fazer alguma coisa, aqui é um ponto de resistência bem importante, beleza? Vale, subindo 0,86, fechando o dia acima de 0,78, bom, bom resultado, bom fechamento, né. O que que ia falar de resultado? Hoje, já acabou, final do dia aqui, comecinho da noite ali e tal, a Vale vai divulgar a prévia de resultados do primeiro trimestre, e no caso seria o relatório de produção e o relatório de produção e receita da Vale nesse primeiro trimestre. Com isso, a gente vai ter uma noção do quanto que pode ser de receita e bidar pra Vale, tá. Então, vale ficar de olho, a expectativa é que esse resultado tenha impactos negativos nesse primeiro trimestre de uma temporada chuvosa, então os embarques devem vir piores do que o esperado, devem vir fracos, e o mercado tá esperando bem baixo, tá. O ponto é que talvez a receita seja uma boa receita, afinal de contas o minério de ferro ficou estável naqueles níveis dos 110, 115, né, bateu 130, na média ficou ali nos 115, 120. Então, tem essa compensação. Então, por isso, vamos ficar de olho, vamos entender como é que vai ser, porque o mercado vinha precificando esse processo. Nesse primeiro trimestre, o papel saiu lá dos 95 para o 80, para o 78, justamente a expectativa, dessa expectativa de queda dos embarques. Então, se tiver um resultado, por exemplo, se tiver um resultado horroroso, fica de olho no 75, porque se perdeu 75, azeda, tá. Mas se tivesse um resultado em linha, ou até melhor do que o esperado, quem sabe, manutenção dos 78, retomada dos 81 reais, e se rompeu 83,40, retomada da tendência de alta de curto prazo, e fim da tendência de baixa de curtíssimo prazo, tá. Bom, só pra gente fechar, Ibovespa, mais um quinto de indefinição, ao teste aqui dessa faixa dos 107 mil pontos, que é natural, depois de um forte movimento de alta, mas o que que é importante de tudo isso? Por enquanto, depois desse, mesmo depois desse movimento de alta, mesmo depois, mesmo ainda, estando com um viés de baixa no curto prazo, o mercado tá corrigindo de lado. Então, demonstrando a força compradora desse movimento. Então, seguindo nessa correção de lado, seguindo abaixo desse, acima desse 104,900, 105 mil pontos, fica a expectativa, né, que a gente chama de uma bandeira, o rompimento desse patamar, e o mercado em busca dos 110 mil pontos. Como eu disse no começo da apresentação, aqui começa a ter, fica um pouco mais esticado, e necessariamente é preciso fazer parciais. Então, ah, mas eu acho que o mercado vai pra 110, 115 mil pontos. Não deixe de fazer as parciais. Estamos ainda com viés de baixo no curto prazo. Beleza? Então, ah, só pra gente, isso é esquecido, né, o setor de construção, mas teve destaque de queda pro setor de construção, mas ligado a baixa renda, né. Então, tenda, direcional, caíram, por quê? Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai provavelmente revisitar a política de correção monetária do FGTS, e isso pode impactar o programa Minha Casa Minha Vida. Então, você que tá comprado no setor, e boa parte do mercado que tá comprado no setor, né, vários fundos, vários gestores estão comprados no setor de construção, barra, baixa renda, tem que ficar ligado, porque quinta-feira vai ser essa solução, e se tiver algo abaixo do que o mercado tá esperando, uma mudança drástica em relação a isso, porque o programa tem atratividade justamente nessa questão do FGTS, essa correção monetária, tal, 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 tal. Os papéis, não digo tenda, mas direcional, que, por exemplo, dada a máxima desses últimos tempos, pode abrir espaço pra uma correção. Curry também, né? Aqui, ó. Curry, curry é tempero, né? Mas eu não sei se é o curry, aqui, ó. Também, nas máximas do ano. Então, cara, vamos ficar ligado, vamos ficar ligado quinta-feira nesse possível impacto no Minha Casa, Minha Vida. Então, como a gente pode ver, tem bastante coisa política, bastante coisa em relação, né, cabos fiscal, FGTS, é parte de setor elétrico, que a gente tem que ficar esperto ao longo desse mês. Beleza? Agenda econômica amanhã não tem nada. Hoje começa a temporada de resultados, final do dia, resultado de home e a prévia operacional de Vale. Lembrando que a Vale vai divulgar seu resultado dia 26. Fechado? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais. Tchau. Tchau.